o nosso set está passando aqui na rua 135 milímetros, 137 milmastas de Bellas de Pequete Que é o seu set que está passando aqui na rua mais dois e três mil metros mais três e cinco milímetros E o céu sempre está passando aqui na rua e o céu sempre está passando aqui na rua